E aí galera, beleza? Cleiton Louca aqui, começando o Dicas em Loucas, o primeiro Dicas em Loucas, certo? Onde eu vou dar dicas de desenho pra vocês, de estrutura, dicas de quadrinhos, dicas de ilustração. Nós vamos começar aqui pelos mais básicos, que são os shapes ou formas, tá? Falo shapes porque é o que o mercado mais fala, se vocês pegarem o ilustrador conversando, é shape pra lá, o shape tá da hora do cara, tá não sei o que lá, entendeu? Então eu vou manter assim, mas são as formas geométricas mais básicas, né? São o quadrado, o triângulo, o círculo e o cilindro, tá? Ficou meio feio, mas vamos lá, vamos lá, segue o barco, tá bom? Gente, tô fazendo no Photoshop porque a tentativa aqui que eu gravei de gravar na folha aqui, não ficou tão boa, tá? Então eu vou fazer no Photoshop, é... Ah, pai, compra o Photoshop, não, não precisa não, gente, aqui é só uma ferramenta, tá? Eu prefiro desenhar mais no papel, eu sou mais preciso no papel, tá bom? Bom, vamos lá, então a gente tem o quadrado, o círculo, o triângulo, o círculo e o cilindro, beleza? Mas isso aqui a gente vê em 2D, né? Como se fosse... Foi papel, não tem profundidade, não tem nada Nós vemos o mundo em 3D Então, como é que acontece? Como é que vai ficar um... Se a gente vai pegar um tipo um cubo mágico aqui A gente provavelmente vai ver ele assim Tá vendo? Ó, o triângulo Ó, faço a base dele aqui Acho o meio Ó Tá vendo? Já vou ver ele mais tridimensional Certo? O círculo Ele vai... Ele vai se manter que ele não tem lado, né? Mas assim, mas eu... Deixa eu jogar uma luz aqui, ó Ó Tá vendo? O cilindro já é... É o mais... Acho que a forma mais complexa aqui Nem complexa, né? É mole Pra quem... Pegar, tá? Por exemplo, aqui fiz um tipo um copo aqui Tá bom? Com esses shapes Eu posso fazer qualquer desenho que eu quiser, cara Vai pra mim que você faz Mas eles não precisam ser tão ortodoxos Tão duros assim Só usar esses assim Eu posso fazer eles mais... Né, ó Posso fazer um assim, ó Posso misturar, ó Fazer tipo uma gota Uma... Um retângulo Muito louco Fazer até um feijãozinho aqui, ó Eu posso assim porque Já tem personagens, né? Que já são assim Já tem um... O shape mais... Mais característico, tá? Eu posso fazer várias... De várias formas Tá? Aqui só uma passadinha Só pro vídeo não ficar tão longo Beleza? Agora a gente vai aplicar Aqui, ó Em cima do Calvin Espero que vocês conheçam o Calvin O Calvin é uma tira Do Bill Watterson Ou Bill Watterson Você acha que é Bill Watterson Que se fala Tá bom? O shape dele é bem definido Né? Aqui, ó Tá, ó Meio que um retângulo Com, ó Perninha Ó Certo? Bem basicão Tá? Esse é o shape dele Tá vendo? Pra mim isso aqui, ó É o desenho... O desenho pronto Né? Daqui o resto é só acabamento Ele aqui, né? Fazer as linhas aqui, ó Tá? Opa Saiu Depois o resto aqui é só Acabar de Fazer esse garoto Hiperativo aí Chamado Calvin Tá bom? O Haroldo aqui Ele já é um pouquinho diferente Ele é um salsichão Basicamente, né? Tá vendo? Aqui, ó O rabo dele Comporta mesmo Como um cilindro mesmo Tá? Lembrando que isso aqui É um sketch bem soltão, tá? Aqui Basicamente é a primeira aula Aqui dos alunos Aqui do estúdio Que eu faço parte Essa que eu passo Pra eles Aqui na primeira aula Tá? Ó Tá vendo como sai assim Com os shapes, cara? Você consegue fazer qualquer coisa Tá bom? Vou fazer um desenho muito acabado não Só pra o vídeo não ficar longo, tá? Mas vocês viram como é que Que ele vai Ele vai surgindo? Vou botar um outro aqui Um desenho que eu gosto É o Steven Universe Steven Universe, né? No Brasil Lá em casa Todo mundo gosta Bom Tá vendo, ó Aqui, ó Eu já faço o shape dele aqui Percebam que eu não faço Eu não começo o desenho Pela cabeça, né? Galera Depois eu faço um Um vídeo só falando Sobre esse assunto Né? Que eu vejo muitos Alunos chegam aqui no estúdio Aqui Muitos deles Começam pela cabeça Quase todos Tem quase Quase não Quase todos Praticamente tem problema De proporção Né? Aí eu vou Depois eu faço um post Só sobre isso Ó, tá vendo? O shape aqui, ó Só a forma geométrica Gente Não Não reinventem a roda A gente quando tá começando A desenho A gente vê os caras profissionais Tem nego que faz direto Aí e tal É legal, é legal Mas O cara já faz isso Há anos Então Vai na manha Faz as coisas mais básicas Ó Tá? Aprende o básico Eu sou do time do Michael Jordan E do Roger Federer O Michael Jordan é um Talvez o maior Jogador de basquete De todos os tempos Ele sempre falava que Ah cara, quando o teu jogo tá difícil Faz o básico Porque o básico ele faz bem Né? Ele não ficava reinventando nada E no básico ele Que é treino O básico de tudo É sempre treino Ó Passou um pouquinho aqui Mas Tá bom? Ó Vou meio magrinho Chico Eu tô fazendo dieta Eu tô querendo deixar Todo mundo magrinho Tá bom? Ó E aí eu tenho o shape Tá? Poderia fazer um acabamento Melhor aqui Mas Só pra vocês entenderem Tá bom? Bom Essa primeira parte aqui do shape Tem outras partes Tá? Pra o vídeo não ficar muito grande Eu vou dividir em algumas partes Beleza? Pedir pra Dar aquele Gostoso joinha Divulgar Compartilhar Nas suas redes sociais Para amigos e inimigos Cachorros Gatos e passarinhos E estamos aí Tá bom? Qualquer coisa Mande mensagem pra mim No Facebook No Instagram Pode me marcar No desenho que você fizer Tá bom? Beleza gente Obrigado Até mais Falou